Sem problema, mas que possamos para que não haja problema, Luizão, que tem sido apto e as pistas do Thiago Silva, esse aí tem que ir, pô, esse tem que ir. Vem campo. Max Biancucci, hein? Gilberto Silva, também homem de muita confiança do técnico da seleção brasileira, está chamado Felipe Melo, é outro nome que desde o ano passado vem sendo colocado por... Cléberto Silva, acho que não, Calcio. E aí, é foco! Vires, bom Calcio. É, ele pode, hein? Júlio Batista. 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 Se fudeu.